Salve Cowboys, beleza? Lord Brian de volta com Red Dead Redemption 2, galera, para mais um episódio na nossa série O Domador de Cavalos, galera, série focada aí na Doma de Cavalos e exploração aí do mapa, do mundo aberto, galera, e eventos aleatórios E hoje eu vou ensinar para vocês a como conseguirem um determinado cavalo, galera, que só se consegue dessa forma Então vem comigo, já vou pedindo aquele like aí para vocês para apoiar o canal, apoiar a série, convidar vocês para se inscreverem nos meus dois canais Eu tenho dois, hein, galera? Um tem dois vídeos por dia, esse aqui, canal do Lord Brian Mas se você gosta de Red Dead e quer assistir a história do jogo, a história principal do jogo, Arthur Morgan, Dutch, a gang É no canal do Conde Brian que eu estou fazendo isso, galera, então é por isso que eu convido vocês a se inscreverem lá No canal do Conde Brian, o link está na descrição do vídeo E eu estou no capítulo 2 da história, ainda estou no início, galera Então vamos começar o dia que está amanhecendo, vamos pegar aqui a rubra, galera Que é o puro sangue árabe vermelho E eu vou ensinar para vocês como conseguir esse cavalo aí, que é muito bonito E pelo que eu saiba, só dá para conseguir ele dessa forma, a gente não encontra ele mais não, galera Talvez vendendo o estábulo Mas de graça, só assim, hein Então vamos marcar, galera Deixa eu desmarcar isso aqui Isso aqui só está me atrapalhando E a gente vai aqui em Valentine, galera Fazer essa caçada-recompensa que é a primeira de todas, logo, hein É a do médico, galera Uma caçada-recompensa a um médico aí Que vende um falso médico, ele não é um médico, é um falso médico Que vende os remédios, dizendo que é um remédio aí milagroso, que cura um bando de coisa Mas na verdade, além de não ser um remédio, é um veneno, galera Então, as pessoas que compraram isso dele, tomaram, morreram, olha aí O cara, além de enganar, ainda mata, galera Essa é muita ruidade para uma pessoa só Ele não só passa para trás as pessoas Vendendo um produto que... Enganoso Mas esse produto ainda tira a vida das pessoas, galera E... É a cereja do bolo da crueldade Então, estamos chegando aí na cidade de Valentine Olha o trem parado aí, atrapalhando a passagem É por isso que a gente já vai... Tentar pegar aqui pelo lado do trem Mas olha aí, o trem é tão sem vergonha Vai dar para passar assim Pronto E aí, estamos aí na... Nas cercanias aí de Valentine, galera Primeiras horas aí da manhã, hein Vamos prestar atenção também em eventos aleatórios que acontecem o tempo todo No jogo, no mapa inteiro, galera E aqui em Valentine não é diferente Bem devagar Quando a gente entra na cidade, a velocidade deve ser essa daqui, galera O cara bêbado ali Não, não vou ajudar não Eu já fiz isso aí, não tem muita graça não A gente tem a opção, galera, de ajudar ele ou não Ajudar ele, você vai ter que levar ele até a estação de trem E é só isso Aí você ganha a honra Besteirinha Então tá aí a rua principal aí da cidade de Valentine A delegacia aí do xerife de Valentine E aí Vamos amarrar aqui a rubra, galera Vamos falar com o xerife aí Vamos pegar esse trabalho aí de caçador de recompensa Olha o xerife aí Com certeza Posso ser Talvez Mas eu acho que você não está aqui para passar o dia Você se torna ou discutir os finais pontos da lei da cidade Então eu não preciso saber muito mais do que isso Até que eu tenho uma razão Tudo bem Tá aí, galera Olha aí Pronto, já tem a localização aí O dinheiro é bom Eu preciso de ele vivo Mas eu quero de ele ter certeza que as mulheres que ele ganhou Se compensaram antes de ele se torna Então tá aí, galera Matou gente pra caramba com esse veneno que ele vende aí E vamos atrás dele E tá aí o detalhe super importante, galera Tem que ser vivo Tem que ser vivo Não adianta a gente ficar com raiva e querer matar Não adianta Tem que trazer vivo Só tem essa possibilidade Então vamos atrás desse vagabundo, galera E é o cavalo dele que a gente vai pegar Que eu quero mostrar pra vocês E é por isso Que eu tô fazendo essa missãozinha Na série O domador de cavalo E não na série da história do jogo Porque isso aqui não é Missão da história Isso é uma missão Secundária aí Do mapa Você nem é obrigado a fazer Então vamos lá, galera O domador de cavalos Começando aí E se você gosta dessa série Por favor, não se esqueça de deixar aquele like, galera É o like que você dá Que me ajuda O YouTube entende aí Que um vídeo com muitos likes É um vídeo bom E aí ele oferece pra mais pessoas Então é a forma que você tem De ajudar E é de graça, galera Não dói nada dar um like Então vamos descendo essa pirambeira aí Olha aí Localização do cara E tá realmente até escondido, né Mas é um escondido perto Tá bem perto da cidade de Valentine Mas numa área bem selvagem Olha aí Olha o rio aí, galera Viu bem selvagem Olha aí Que lugar interessante Lugar lindo, galera Bem, tá aqui na área, galera Acho melhor a gente descer do cavalo Pra gente já abordar o cara, né Opa, olha ali Olha ali um cavalo ali na frente Esse vai ser o nosso cavalo Olha ali, olha ali o safado Tá ali o tal do Benedito Albright Galera E o cavalo dele é muito lindo, hein Ainda não deu pra gente ver a raça Vamos chegando aí com cautela, galera Pegar de surpresa, hein Opa, o que nós temos aqui? Ó Vamos chegar bem do ladinho dele Olha o cavalo aqui, galera Mas não dá nem pra ver qual a raça do cavalo Mas o cavalo é esse aqui, galera A gente vai pegar ele Muito lindo esse cavalo, hein Corda, desgraçado Te odeio Claro que é Mentiroso também Sorrateiro, escorregadio Matou gente pra caramba Agora ele quer vender Olha aí, agora ele vai se assumir Que desgraçado Que safado Olha aí Te peguei, desgraçado Não se aproxima não, desgraçado Se eu pudesse apertar o gatilho agora, hein Pô, podia ficar com a arma, vender Isso era óbvio Puxar, eu não quero puxar não Acho que eu não vou puxar não, hein Tá, vai Opa Não tá dando pra puxar não, hein Ah, ups Desculpa Mas tem que pegar ele com vida, galera Ih, ele tá vivo Então, tá só molhado E olha o cavalo aí dele, galera É nele que a gente monta E é agora que a gente tem a oportunidade De ficar com esse cavalo Vamos, 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 vamos Olha ele ali, galera Nossa, a correnteza tá levando ele A força, hein Olha a velocidade dele Parece um jet ski na água Você tá louco Olha aí, ele passou aqui Olha isso, galera Ele parece um torpedo Meu Deus Vamos ver se a gente ultrapassa ele Cara, é impossível ultrapassar ele Ele tá indo muito rápido Cadê ele? Cadê ele? Cadê esse desgraçado, mano? Bem, ali as águas com calmas, hein Olha o desgraçado ali, ó Vem cá, ô Seu nojo A gente não pode matar, galera Então, solta Eu desço E aí, eu vou pegar ele Com brutalidade Vou dar um chute nele Deixa eu ver se dá pra fazer Vamos saquear primeiro, né Vou dar uma bicuda nele, hein Não pode? Não tá me deixando dar uma bicuda, não, né Tá Ai, não Uma bicuda mata? Não posso dar um chutinho, não Então, vamos lá, galera Tentar checkpoint novamente Tava perfeito, galera É o que eu falei A gente não pode se deixar envolver, né De novo Tá aí Levanta Que eu te pego de novo Ah, você ainda vai me fazer correr, né Palhaço Então, tá aí, galera Dessa vez eu vou amarrar mesmo Vamos saquear só Vamos pegar esse lixo Esse lixo A gente devia pegar A gente devia abrir a boca dele E derramar todo esse Todo esse veneno que ele vende Pros outros A gente devia Derramar tudo na boca dele, galera Isso que era A merecida morte dele Ou botar isso numa água Deixar ele amarrado Com sede E só o vidro Só o vidro do remédio pra ele Só Quando ele tivesse Tanta sede Que ele nem se importasse De morrer Bebendo naquele vidro Vamos embora Vamos entregar esse cara aí E aí A gente vai ficar com esse Cavalo, galera Fica não Porque eu já estou Com o estábulo cheio Mas eu quero Mostrar pra ele Ele pra vocês Vocês vão ver Que ele fica com a gente Dá pra guardar no estábulo Dá pra fazer o que quiser E é um cavalo Muito lindo, galera Um dos cavalos mais bonitos Que tem Uma pancada gostosa aqui A gente já meio que Já está em valentine A gente já captura ele Praticamente em valentine Muito perfeito Mais uma Aqui Tô doido pra te bater Mais uma vez Bom, vamos continuar Olha aí Tirando onda, galera Entrar na cidade Assim Com o cara amarrado Na garopa É pra tirar onda Olha aí E o cavalo lindo Vamos combinar Que esse cavalo É bonito demais Vamos amarrá-lo E é um mestiço húngaro Galera É o cavalo Cavalão Cavalo grande Deixa eu só botar ele na lama Um pouquinho aqui Só pra Deixar ele chafordar um pouquinho Quase foi pisoteado aí, galera Vamos pegar ele Antes que dê ruim Olha aí Ficou todo sujo Do jeito que eu queria Se é bom Vamos entregar ele Pro xerife aí É que eu sou assim Eu sou rápido Opa Olha aí, galera Isso aqui é suspeito Prestem atenção nisso Senhorita Caltorp, galera Foi pego de surpresa Falando com essa mulher Olha aí Vamos prestar atenção Nisso aí, tá? Só digo isso Vai largar aqui mesmo Isso Acabou essa cama aí? Espero que seja confortável Essa cama Eu pensei que eu disse Eu disse que eu te disse Deixar, parceiro Mas eu disse Mas nada Deixar E, uh... Vamos lá Entra aí Tá meio apressado Pegou, galera Pegou ele numa situação Meio estranha Olha aí Ficando com a mulher Pela porta dos fundos A gente sai pela porta da frente Vamos ver se tem alguma coisa Pra bisbilhotar do xerife Eu nunca fiz isso Cadê eles? Saiam aqui pela porta de trás E eles somem? É isso? Estranho, hein, galera? Bem, é aqui, galera É aquela porta que a gente desmantelou Aquela quadrilha que tava trabalhando aqui Joe Drisco A gente já mandou todo mundo pra vala Aqui é a porta dos fundos da delegacia Pra onde esse cara foi, cara? Realmente ele desaparece, galera Não dá pra seguir Pelo menos eu acho que não dá O cavalo que a gente fica É esse aqui, galera Esse lindo mestiço húngaro Vou escovar Já vem com uma sela bem bacana E bonito, hein Eu gosto demais desse cavalo, galera Tô duido pra ficar com ele Só que a gente tá com problema de espaço, né? Eu não tenho muita escolha, galera Olha o cachorro aí, galera Vamos entrar aqui e ver quanto ele vale Repito, é um cavalo muito lindo E a gente não encontra ele em estado selvagem por aí, galera Você também não vai ver ninguém montando ele É... Ou você consegue ele dessa forma Ou talvez em algum estábulo À venda Então tá aí Mestiço húngaro vale 6 dólares É... Se eu quiser deixar no estábulo, galera Eu vou ter que deixar no lugar do caramelo Que vale 97 de 1 Do Shire Negro, que é único E da Eclipse, galera Não vou fazer isso Não tenho como ficar com ele Então a gente vende 6 dólares aí pro bolso Então é uma missão que a gente pega 50 da recompensa 6 do cavalo Uma missão aí de 56 dólares aí Espero que vocês tenham gostado Deixa o like pra eu saber disso Se inscreva aí no canal Nos canais, né? Dois canais O canal do Lorde Brian E o canal do Conde Brian Muito obrigado Até a próxima E valeu, galera Fui!